Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de Fisiologia do Sema Gestivo, hoje nós falaremos sobre a Fisiologia do Sema Gestivo das Aves. Bom pessoal, como existem vários tipos de aves, aves domésticas, selvagem, de vários habitats diferentes, é importante sabermos que elas também tem hábitos de alimentação diferente, e isso vai influenciar também em todo o seu processo digestivo, isso pode influenciar basicamente também como ela se alimenta, como é que ela se relaciona com outras aves ou com outros animais, às vezes sendo predadoras, às vezes sendo presas, então é importante que também saibamos reconhecer isso. Então vai aqui algumas classificações dos hábitos alimentares dessas aves. Então temos as aves onívoras, que são aquelas que apresentam uma dieta bastante variável, tá certo pessoal? Ela come muitas coisas como frutas, grãos, pequenos artrópodes, e como exemplos a gente vê aí os bentivis, os sabiás e os tucanos, tá certo? As aves carnívoras são aquelas que possuem preferências por ingerir vertebrados vivos, como rato, cobra, sapo, algumas outras aves também, tá certo? E elas são consideradas predadoras, as aves carnívoras. Então como exemplos a gente tem os gaviões, os falcões, as corujas. As aves psívoras são aquelas que vão se alimentar principalmente de peixes, tá certo? Mas elas também podem ingerir alguns insetos, alguns crustáceos, tá bom? Então crustáceos como caranguejo, siri, então exemplo a gente tem aí o tuiuiu, martim pescador, biguá, tá? Temos as aves necrófagas ou detetivas, ou seja, o exemplo é o urubu, que se alimentam de animais mortos, animais em decomposição, tá certo? Eles também eventualmente podem se alimentar de alguns vertebrados vivos, mas a preferência desses animais é por esses alimentos, esses animais em decomposição, né? Então são detetivas, necrófagos. Temos também as aves insetivras, são aquelas que alimentam principalmente de insetos, ou também podem até se alimentar de alguns artrópodes quando elas se capturam em voo, na vegetação ou até mesmo no solo, tá certo? Exemplos aí temos as andorinhas, o pica-pau, o joão de barro. As aves malacófagas, são aquelas que se alimentam principalmente de moluscos, podendo também consumir eventualmente pequenos crustáceos, então gavião, caramurejo, carão, tá certo? As aves frugívoras, são aquelas que como eu já disse, se alimentam preferencialmente de frutas, tá? Eventualmente elas complementam sua alimentação, ingerindo também pequenos artrópodes, Então como exemplo, o sanhaço, a araponga. As aves fitófagas ou foliófagas, são aquelas que vão consumir folhas, talos de plantas, geralmente essas plantas são aquáticas submersas ou até flutuantes, tá certo? Então como exemplo aí, as aves cigana, pato, marreco, tá? As aves nectarívoras, são as aves que utilizam o néctar produzido pelas flores, tá certo? E vão se complementar sua dieta com alguns pequenos insetos. Exemplo aí, beija-flor, tá bom? E as aves granívoras, que são aquelas que consomem sementes, né? Castanha, pequenos frutos. E aí como exemplo, essas aves granívoras, são até essas aves que a gente vê como um pet não convencional, né? Às vezes as pessoas têm, dependendo de como é a aquisição, tem que ser tudo legalizado, tá certo pessoal? Então papagaio, pomba, canários da terra, enfim, tudo isso tem que ser, se for pra ser pet não convencional, tem que ser tudo legalizado, com autorização do IBAMA, enfim, nada de animais retirados do seu habitat natural, porque isso aí é tráfico e tráfico é crime. Então para entendermos como ocorre a digestão nas aves, a gente tem que entender as características que vão diferenciar o sistema digestório, ou seja, a parte anatômica desse trato digestório das aves, tá? Em relação aos mamíferos. Então a gente já observa que não apresentam palato mole e não possuem dentes, né? Então na cavidade oral das aves vai ter a presença da língua, juntamente com os bicos ali, tá certo pessoal? Ela vai fazer a catação, ela vai fazer a forma dela adquirir, de aprender os seus alimentos é por meio do bico da língua ali, tá certo? E aí ela já joga para dentro do esôfago, né? O esôfago tem um diômetro maior, mais largo que outros animais, que os animais mamíferos, tá certo? E aí tem uma dilatação maior já na entrada do esôfago ali, mas na parte mais média tem o papo, tá? Que também é chamado de inglúvio, tá certo pessoal? E a porção glandular do estômago é o proventrículo, ou seja, o estômago químico, ele vem antes do estômago mecânico aqui nas aves, tá certo? Que é o proventrículo. Após o proventrículo, possui o estômago muscular, né? Que é o estômago mecânico, denominado de ventrículo ou moela, ou seja, é aqui onde vai ocorrer a digestão mecânica, tá? Dos alimentos dirigidos pelas aves, tá? Geralmente possuem dois secos, tá certo? O cólon e o reto são muito simples, e o reto ele termina na cloaca pessoal, que a cloaca é uma cavidade onde vai se abrir tanto o canal intestinal, né? A parte final do trato intestinal, o aparelho urinário e também o aparelho genital das aves. Então, pra resumir, é onde vai ser a excreta da urina, das fezes, também vai ter aqui a parte da deposição do esperma, né? Da parte também da saída do esperma, no caso dos machos, das aves machos, tá certo? E também nas fêmeas é onde vai ter a saída dos ovos. E falando um pouco mais sobre a função de cada estrutura anatômica que compõe o sistema digestório das aves, né? Pra ter ocorrer a digestão delas, então o papo, né? Que é também chamado de englúvio, ele desempenha primariamente uma função de armazenamento. Então as aves, elas vão estar ali ingerindo os alimentos e vão entrando, adentrando primeiramente no papo e vão ficando armazenados, tá? Além disso, esse papo, essa região, ela é suprida por células secretoras de muco. Então vai protegendo esse alimento ali, vai umidificando ele, tá? Já preparando para o próximo estômago, que é a parte do estômago química, que é o proventrículo, tá certo? Também pode ter outras secreções, além do papo, que são de origem das glândulas salivares e do proventrículo, tá certo, pessoal? Então vindo mais de cima, da parte mais proximal do esôfago, quanto também distal, tá certo? E a motilidade vai estar sob o controle vagal, então o nervo vago, que ele tá aqui, como a gente observa também, nos outros animais tem essa questão de influenciar na motilidade gastrointestinal o nervo vago, tá ok? E a motilidade e a velocidade do esvaziamento do papo vai depender do proventrículo da moela, ou seja, dos estômagos químico e mecânico, que são subsequentes a ele, quando eles vão se esvaziando. Então isso vai tendo essa taxa de passagem de alimento, e aí isso faz também com que, faz com que aumente ou diminua a velocidade e tanto o preenchimento, tanto movimentação desse papo, em relação à quantidade de alimento que tem. Se tiver pouco, ele vai esvaziar e vai se encher mais, o animal vai comer mais, ele vai se encher e isso, consequentemente, vai passar. Se não, se ele ficar ali repleto, o animal também vai parar, vai diminuir a sua ingestão de alimentos, enquanto não tiver todo esse trato, esse alimento que está ali no trato, nas outras cavidades gastrointestinal, principalmente do estômago químico, que é o proventrículo e da moela, que é o estômago mecânico, se eles estiverem ainda cheio de alimentos, isso vai ficar diminuído, se não, já tem uma taxa de passagem maior. E assim sucessivamente. O proventrículo, pessoal, também chamado de estômago químico, ele fica ali depois do papo e antes da moela, que é o estômago mecânico. Então é um órgão de pequena capacidade, comparado com o papo e também com a moela, e ele tem o epitélio glandular, então tem glândulas que vão secretar enzimas, suco digestivo ali que vai ajudar nessa digestão química, tá certo, pessoal? Então a principal função do proventrículo consiste em propilir o alimento e as secreções digestivas para a moela, o estômago mecânico, onde vão ser misturados e estruturados, tá certo, pessoal? Então aqui no proventrículo vai ter essas secreções, tá, essas secreções enzimáticas digestivas para já preparar esse alimento para quando ele for para a moela na digestão mecânica, ele também já está mais facilitado para ocorrer essa digestão mecânica, tá certo, pessoal? Então essa é a primeira parte, a gente observa nos outros animais, já começa a digestão mecânica, desde a boca e vai para o trato digestivo, né, enfim, tem suas particularidades, e depois a química, aqui não, ela começa primeiro, né, a maior parte é a química, a gente sabe que em animais outros mamíferos, por exemplo, ruminantes, equídeos, vai começar também, tem-se uma certa digestão química na boca, mas ela é principalmente depois, tá, quando chega-se estômago, e aqui a gente vê que é primeiro começa, em maior parte a digestão química no proventrículo para depois começar a digestão mecânica na moela. E a gente observa, né, a grandiosidade dessa digestão química aqui é porque, olha o pH do proventrículo, é entre meio e dois e meio, então é muito ácido, então já vai causar uma digestão ácida, vai causar essa digestão química aqui nos alimentos que foram ingeridos, né, independente do tipo de alimento que for ingerido, já vai causar essa digestão química devido a esse ambiente ácido, essas secreções digestivas ácidas. E a moela é o estômago mecânico, né, que vem depois do proventrículo, também chamado de ventrículo, tá certo, pessoal? Então a moela é o órgão muscular que vai triturar, ele que fazer a ingesta, tá? Então ela vai pegar e diminuir ao máximo, vai fazer com que essa ingesta, ela fica menor, em menores partículas possível, tá certo? E ela vai ter algumas ajudas de, algumas pedras que são deglutidas, tá, e ficam retidas na moela, vão ajudar nessa trituração desses alimentos, né, então principalmente nessas aves granívoras, a gente observa isso, porque vai precisar disso pra triturar esses grãos, tá certo? E também é importante lembrar que na mucosa da moela, né, devido a ter todo esse atrito de toda essa questão de, dessa trituração que vai ocorrer, né, desses fragmentos que vão estar ali junto com pedras, com tudo, dependendo do tipo da ingesta, a mucosa da moela, ela tem um revestimento bem resistente, que é chamado de colina, tá certo? Então a função da colina é uma ação protetora contra as ações físicas da trituração, então com isso ela vai ficar bem protegida, se você tiver curiosidade depois, ver como é que é a mucosa interna de uma moela, ela tem uma camada bem resistente ali de revestimento, que é a colina. Em relação ao trato intestinal, né, tanto o intestino delgado e grosso, o padrão de movimentação, de peristaltismo do intestino delgado, é semelhante ao dos mamíferos, tá certo, pessoal? Mas a peristalse reserva, reversa, desculpa, ela é uma característica dominante do colo e do reto, então vai ter uma movimentação reversa para o seco. Pra que isso? Porque juntamente com a urina que é excretada, que vai chegar na cloaca, né, no local que vai ter a saída das excretas das fés, da urina também, a saída dos ovos, né, a deposição de sêmen ali, a saída também do sêmen, dos machos, enfim. Ela vai ser misturada, essa urina, junto com a ingesta, tá, pra também refluir pro seco, e isso vai facilitar, então, a reabsorção de água e eletrólidos. Então, a gente até observa que quando as aves, né, elas fazem suas excretas, mais ou menos juntamente já, a urina com a água, com as fés, na maioria das vezes, mas isso aí, antes disso, ela já teve esse reaproveitamento, esse melhor aproveitamento, na verdade, dessa digesta, né, que vai já ser excretada, mas ela foi reabsorvida, tanto essa questão de águas e eletrólidos, que é extremamente importante pra manutenção do homeostase dos animais. Bom, pessoal, essa foi uma aula sobre a fisiologia digestiva das aves, tá, espero que vocês tenham compreendido, qualquer dúvida, podem falar comigo, continuem estudando pela literatura recomendada, e encontro vocês em outro assunto. Até a próxima aula, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho